O governador do Maranhão, governador do Maranhão, e ele, é um negócio muito curioso, porque ele defende os pobres, defende os pobres, e aumentou o ICMS três vezes no período de quatro anos. O que o senhor quer dizer sobre isso, Flavio Gino? Nós diminuímos também muito o ICMS também. Não, quando? O senhor aumentou três vezes no período de quatro anos, e um fato muito engraçado é que o senhor... E diminuiu mais de três. Ó, não, passou na lema, não passou, agora é um fato muito curioso, porque no portal da transparência, olha aqui, ó, no portal da transparência, fala que o senhor gastou 44 milhões em táxi aéreo. Por que o senhor tá aqui com um avião comercial? É uma graça. Esse aqui é o governador do estado do Maranhão, lá tá cheio de venezuelano, e ele já defende o regime comunista. E olha, o mais engraçado aqui, ó, que ele defende o regime comunista, em São Luís tá cheio de venezuelano, e ele não fez nada pelos venezuelanos. Esse aqui é o nosso governador, estado precário, o índice de IDH é o mais baixo do país. Esse aqui é o governador.